Olha só essa história aqui pessoal, um homem tentou matar um comerciante. Olha lá as imagens, como tudo se deu, Leonardo. Pois é, Branquinho, as imagens são fortes e mostram aí o momento em que o homem então passa para o lado de dentro então desse caixa do balcão e tenta então golpear com uma faca o comerciante. Esse fato aconteceu ontem em uma distribuidora de bebidas aqui no setor Santa Genoveva, na capital. Alguém vai dar mais detalhes aí dessa motivação? O que teria acontecido? É o tênate-coronel Paulo Henrique, que está ao meu lado aqui, ele que é o comandante do 38º Batalhão de Polícia Militar. Coronel, boa noite para o senhor. Como que aconteceu esse fato ali no setor Santa Genoveva? Boa noite, boa noite, Branquinho. Dia cheio de ocorrências, né? Nessa verdade, essa ocorrência aconteceu ontem na área do Santa Genoveva, que pertence ao batalhão. E que através das imagens e compartilhamento de informações entre as nossas equipes de inteligência e fardadas, foi possível identificar até onde ele fica. Hoje, as nossas equipes patrulharam, encontraram o local que ele poderia estar, e quando a nossa equipe capturá-lo, foi realizado o contato do advogado dele. Então, já sabendo que ele ia ser preso, o advogado fez contato, propondo a apresentação espontânea dele. Falei, não, a gente pode apresentar ele espontaneamente, só que o senhor vai para a central e a gente vai conduzi-lo. Então, foi apresentado, detido na central de flagantes, exposto à situação para o delegado. O delegado entendeu como a presença do advogado e as situações que foram apresentadas. Que houve, sim, uma apresentação espontânea, mesmo tendo menos 24 horas depois do fato. Então, ele foi ouvido e vai responder em aberto. As imagens são fortes. Poderia, por exemplo, falar de tentativa de homicídio, mas não mostra onde pegou a facada e as ações, agora, depois do balcão. Naquele momento, passada aquela situação, que... A gente, até hoje, não entende a motivação. Nenhum dos dois relataram as motivações daquela briga. A vítima foi até o hospital ser socorrido e ela teve só lesões no braço. Então, ela está respondendo neste momento, ou vai responder a partir de agora, por lesão corporal. Então, no momento, então, que eles estão ali por baixo, o delegado não entendeu que seria uma tentativa de homicídio com os golpes, já que o golpe atingiu o braço. É, levando em consideração o que ele viu das imagens, o que ele ouviu das duas partes, tanto a apresentação do advogado, a parte que foi vítima, o que foi feito de laudo, ele entendeu que, por ser lesão corporal, responderá o processo com a condição de ter sido, aparentemente, apresentado espontaneamente, vai responder em aberto. Ele já tem passagens aí pela polícia? As informações não foram levantadas nenhuma passagem dele e nem quais as motivações que fizeram aquilo. Nem apresenta-se uma pessoa que tem um histórico criminal, tanto em consultas no nosso sistema, como pelo perfil que foi apresentado ali. As motivações daquela briga ainda não chegaram à conclusão. Ok, muito obrigado pelas informações. Ô, pode dar um branquinho? Leonardo, a cana em cima dos noiados também não para, né? Abre com o Leonardo e o Coronel Paulo, por favor. É cana em cima de cana nos noiados, né? Inclusive, teve uma agora à tarde. Pede para o Coronel Paulo trazer a informação para a gente, quem tinha. Pois é, Coronel, o senhor disse, foi um dia aí cheio de ocorrências aí. O branquinho falou que é cana em cima de cana e teve um flagrante. Agora à tarde, que flagrante foi isso? Me explica toda essa situação aí da polícia militar. Teve várias situações de ontem para hoje, que foram apresentadas em flagrante hoje, furtos no setor aeroporto. Todas envolvendo novamente, lembrando que é a situação de moradores de rua. Todos presos e objetos recuperados. Neste momento está sendo apresentado pela equipe dos nossos xerifes, que a gente brinca lá de Campinas, do Cabo Júnior, na central de flagrante. Uma ocorrência aconteceu o dia 1º, em que os agressores entraram na casa de idosos, fizeram de cárcia privada, levaram seus bens, inclusive a moto. Na época, a equipe de Rotam prendeu dois dos autores, foi na área do sete batalhão. E essas informações continuaram na rede, porque um dos autores fugiram. A equipe do xerife hoje, do Cabo Júnior, conseguiu deter esse autor. Está apresentado neste momento na central de flagrante e deverá ser autuado, aquilo que a gente chama de flagrante posterior ao fato, para também ele ser linkado ao processo e responder pelaquele crime. No dia do fato, foram três pessoas, então, que entraram na casa e fizeram esses dois revê-los. Isso, eu vou passar as imagens daqui a pouco para vocês, já até foi publicado na época da prisão, mas para novamente dar uma relembrada nos fatos, deixando as pessoas amordaçadas e com caça na sua residência. O roubo de residência, para nós, é um dos crimes mais violentos que tem, e eles foram presos dois naquela época. Agora, mais um que foi preso para a nossa equipe, que foi identificado pelas nossas inteligências naquela época e nossas equipes. Ok, muito obrigado pelas informações. São os parabéns aí à polícia militar, né, que tem autuado aí no dia, lá na época do fato, dois presos. O nome do terceiro continua no sistema, ele está foragido, mas a polícia militar de Goiás conhece tudo, pegou o camarada e ele está agora na central de flagrantes, sendo autuado, Branquinho. Muito obrigado, Léo. Leve o meu abraço aí ao Coronel Paulo, né, e o reconhecimento a todos os policiais do 38º Batalhão. Valeu, meu irmão! Valeu, meu irmão!